Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera, para este sábado dia 27 de fevereiro de 2021 Selecionei 15 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também gostaria de pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faça o vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação, vamos partir agora com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa lá pelo campeonato alemão Jogo entre Wolfsburg contra Hertha E nesse confronto eu vou investir no time do Wolfsburg, galera Porque é um time que está em uma ótima sequência, como vocês podem observar aí Os últimos 5 jogos do Wolfsburg com 4 vitórias e apenas 1 empate Já o time do Hertha está em uma sequência muito ruim Vem de 4 derrotas e apenas 1 empate, não sabe o que é vencer Na tabela de classificação, o time do Wolfsburg está ocupando a terceira colocação E o time do Hertha está ocupando a 15ª posição E por conta disso, a gente vai de melhor opção Wolfsburg para vencer jogando casa Pagando 1.70 A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando 1.75 Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Leeds United contra Aston Villa E nesse confronto eu vou investir em gols, galera Porque são duas equipes praticamente do mesmo nível, né? E na tabela de classificação O time do Aston Villa é o 8º colocado E o time do Leeds United está ocupando a 10ª colocação Beleza? São equipes que não está dando para confiar, né? Estão oscilando bastante, como vocês observam Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes 3 jogos bateu ambas, apenas 2 não bateu Beleza? Quando essas duas equipes se enfrentam A promessa é de muitos gols E por conta disso Vou estar seguindo esse bom retrospecto para gols, né? Vou de melhor opção O jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando 1.50 E a opção mais arriscada, quem quiser se arriscar Vai de Leeds United para vencer jogando casa Pagando 2.15 Já que o time do Leeds United tem a vantagem de jogar no seu estádio Beleza? A gente pula agora para o campeonato italiano Série A Jogo entre Verona contra Juventus Aqui é um confronto que a gente não tem muito o que falar não, galera O time do Verona é muito inferior tecnicamente O time da Juventus, apesar de vir de alguns tropeços, né? Como vocês observam Nesse confronto, a Juve vai continuar sendo o favorito Porque tem o melhor elenco, né? Um time que tem ali Cristiano Ronaldo De bala, Morata, né? Tem quadrado também Então a melhor opção desse confronto, galera Não vai ter para onde correr Vai ser vitória da Juventus Pagando 1.53 Se você não tiver confiante no time da Juventus Aí você faz o que? Deixe o jogo de fora Beleza? Pulamos agora para Colômbia Primeira A Abertura Jogo entre Laiquidade contra Boiaca Chico Temos o time do Laiquidade sendo o favorito, galera Porque o time do Boiaca Chico não está prestando para nada, né? Como vocês observam Está em uma sequência muito ruim Veio de 4 derrotas e apenas 1 vitória Jogando fora de casa é um péssimo visitante Como vocês podem observar aí Os últimos 5 jogos do Boiaca Chico Jogando fora ele tem 4 derrotas e apenas 1 empate Já o time do Laiquidade jogando em casa É um time bem forte, né? Os últimos 5 jogos dele Jogando em casa ele conseguiu 3 vitórias e 2 empates Na tabela de classificação O time do Laiquidade está ocupando a 5ª posição E o time do Boiaca Chico está ocupando a 17ª colocação E por conta disso A gente vai de melhor opção aqui O que? Laiquidade para vencer casa Pagando 1,65 E a opção mais arriscada vai ser o que? Jogo abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 1,53 Já que o time do Laiquidade Dificilmente está fazendo jogos Com uma média de gols alta Beleza? Pulamos agora para Escócia Premiership Jogo entre Celtic contra Aberdeen Temos o time do Celtic sendo o favorito, galera Porque nos últimos 5 jogos dele Ele perdeu apenas 1 partida, né? Como vocês observam Ele tem ali 4 vitórias e apenas 1 derrota O time do Aberdeen nos últimos 5 jogos Vem numa sequência muito ruim Vem de 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória E o time do Aberdeen, galera É muito inferior tecnicamente em relação ao time do Celtic Que é uma das melhores equipes deste campeonato Beleza? Na tabela de classificação O time do Celtic está ocupando a segunda posição E o Aberdeen está ocupando a quarta colocação A melhor opção aqui não vai ter para onde correr Vai ser vitória do time do Celtic Que paga na linha 1,45 E a opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando super bem Pagando 2 Beleza? Pulamos agora para Espanha Liga 2 Jogo entre Almeria contra Lugo Temos o time do Almeria sendo o favorito do confronto Galera Mesmo ele não estando numa boa fase Como vocês observam Os últimos 5 jogos do Almeria Ele tem ali 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória Só que o time do Lugo, galera Também não está numa sequência boa Vem de 4 jogos sem vencer E é muito inferior tecnicamente Em relação ao time do Almeria E na tabela de classificação O Almeria vive o melhor momento Está ocupando a terceira colocação Enquanto o time do Lugo Está ocupando apenas a décima terceira colocação E vale lembrar também Que esse time do Lugo Jogando fora é um péssimo visitante Viu, galera? Nos últimos 5 jogos dele Jogando fora Ele tem ali 2 empates e 3 derrotas Ou seja, é um péssimo visitante Já o time do Almeria Jogando em casa Ele perdeu apenas 1 partida Empatou 2 E venceu 2 Beleza? E perdeu apenas 1 Então acredito que o time do Almeria Deve vencer o time do Lugo Então vou de melhor opção Almeria para vencer jogando casa Pagando 1.61 Se tiver com medo de uma possível zebra Aí você faz o que? Deixe o jogo de fora Beleza? A gente pula agora Para Logrones contra Mallorca Temos o Mallorca mesmo jogando fora Sendo o favorito, galera Porque o time do Logrones Não vem numa sequência boa Vem de 3 empates e 2 derrotas, né? O time do Mallorca É um time que está numa ótima sequência Vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota Nos últimos 5 jogos, né? Na tabela de classificação O Mallorca está liderando o campeonato Como vocês observam Já o time do Logrones Está ocupando apenas a 16ª colocação E o time do Mallorca, galera É muito superior tecnicamente, né? Então A melhor opção aqui Não vai ter para onde correr Vai ser vitória do time do Mallorca Pagando 1.90 A opção mais arriscada Vai ser jogo acima de 1 gol e meio Pagando super bem Pagando 1.50 Beleza? Pulamos agora para a França Liga 2 Joguente Troias Contra Ajacio Temos o time do Troias Sendo o favorito Porque jogando em casa É um time que dificilmente perde, né? Como vocês observam Os últimos 5 jogos do Troias Jogando em casa Ele conseguiu 4 vitórias E apenas 1 empate Na tabela de classificação O time do Troias Está ocupando a primeira colocação Já o time do Ajacio Está ocupando apenas A décima terceira colocação E o time do Troias É muito melhor tecnicamente E por conta disso Vou de melhor opção Troias Para vencer casa Pagando 1.75 Se você estiver com medo De um resultado negativo Você vai para o mercado de gols Você pega ambas marcas Que está pagando ali 1.90 Beleza? Pulamos agora para Clermontifute Contra Valenciennes O time do Clermontifute Que nos últimos 5 jogos Ele tem 3 vitórias E 2 derrotas O time do Valenciennes Que nos últimos 5 jogos Vem numa sequência Muito ruim, né? Vem de 2 empates E 2 derrotas E apenas 1 vitória Na tabela de classificação O Clermontifute Está ocupando A segunda posição E o time do Valenciennes Está ocupando Apenas a oitava colocação E nesse confronto Eu vou investir No time do Clermontifute Galera Porque é um time Que está na briga Pelo título do campeonato Beleza? E jogando em casa Dificilmente ele perde, né? Como vocês observam Os últimos 5 jogos Do Clermontifute Jogando em casa Ele tem ali 1 empate E 4 vitórias, né? E por conta disso Vou de melhor opção Clermontifute Para vencer jogando em casa Pagando 1.44 Opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando 1.80 Beleza? Pulamos agora para Grenoble Contra New York Temos o time do Grenoble Sendo o favorito Galera Porque É um time que está Jogando super bem O campeonato, né? Os últimos 5 jogos dele Com 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Já o time do New York Não está numa fase boa Vem de 3 empates 1 derrota E apenas 1 vitória Na tabela de classificação O momento do Grenoble É bem melhor É o quarto colocado E o time do New York Está ocupando Apenas a 12ª colocação E por conta disso A gente vai de melhor opção Aqui o que? Grenoble Para vencer jogando em casa Pagando 1.80 E a opção mais arriscada Vai ser jogo de ambas Equipes marca Pagando ali 1.83 Beleza Pulamos agora Para a Grécia Superliga Jogo entre Asteras Contra a Paok Temos o time do Paok Mesmo jogando fora Sendo o favorito Galera Está certo que O time do Asteras Até não está jogando mal Está jogando bem Como vocês observam Só que o time do Paok É muito superior Tecnicamente E está numa sequência Bem melhor Os últimos 5 jogos dele Com 4 vitórias E 1 empate Na tabela de classificação O time do Paok Está ocupando a segunda posição E o time do Asteras Está ocupando a sexta colocação E por conta disso Galera Vou acreditar na vitória Do time do Paok Aqui nesse confronto Vou de melhor opção Paok Para vencer fora Pagando 1.50 A opção mais arriscada Vai ser jogo de ambas Equipes marca Pagando super bem Pagando 2 Beleza Pulamos agora Para a Inglaterra Segunda divisão Temos o time do Brentford Enfrentando o time Do Stock City O Brentford Galera Que como vocês sabem É uma das melhores Equipes deste campeonato Está certo Que é um time Que vem ali De 3 derrotas E 2 vitórias Só que agora Tem a chance De se recuperar Porque pega o Stock City Que também não vem Numa boa fase E é muito inferior Tecnicamente E a gente vai Para a classificação O time do Brentford Está na briga Pelo título do campeonato Enquanto o time Do Stock City Está ocupando Apenas a décima Colocação Então acredito muito Nessa vitória Do time do Brentford Está pagando super bem A vitória dele Então está valendo a pena Então a gente vai De melhor opção Brentford Para vencer jogando casa Pagando 0.80 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Pagando ali Super bem Pagando 12.20 Beleza Pulamos agora Para a Swansea City Contra Bristol City O time do Swansea City Galera aqui É muito favorito Nesse confronto Porque Ele jogando em casa Nos últimos 5 jogos Ele só perdeu Para o time do Manchester City É um time muito forte Ele tem 3 vitórias Um empate E apenas 1 derrota Nos últimos 5 jogos Dele Jogando no seu estádio Vai pegar esse time Do Bristol City Que de fato É muito inferior Tecnicamente Jogando fora de casa É um péssimo visitante Como vocês podem observar Os últimos 5 jogos Do Bristol City Com 4 derrotas E apenas 1 vitória Nos últimos 5 jogos Dele fora Na tabela de classificação O time do Swansea City Está ocupando a 4ª colocação Enquanto o time do Bristol City Está ocupando apenas A 12ª posição E por conta disso Eu vou de melhor opção Aqui o que? Swansea City Para vencer casa Pagando super bem Pagando 1.75 E a opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Pagando super bem Pagando 2.20 Beleza? Pulamos agora Para a 3ª divisão Do campeonato inglês Temos o time do Peter Borog Enfrentando o time do Winga O Peter Borog Galera Que é muito favorito Nesse confronto Porque É só vocês observarem O jeito que ele está jogando Está em uma sequência Muito boa Vem de 5 vitórias seguidas Beleza? Pega o time do Winga Que é muito inferior Tecnicamente E não está em uma fase boa Vem de 3 derrotas E apenas 2 vitórias O time do Peter Borog Jogando em casa Nos últimos 5 jogos Ele vem de 4 vitórias E 1 empate O time do Winga Jogando fora Ele tem 1 empate 2 derrotas E 2 vitórias É um time que não joga bem Jogando fora de casa Na tabela de classificação O time do Peter Borog Está ocupando A primeira colocação Como vocês observam E o time do Winga Galera É uma das piores equipes Do campeonato O time está na zona De rebaixamento Ocupando A 22ª colocação E por conta disso Eu vou acreditar Na vitória Do time do Peter Borog Aqui nesse confronto Ou de melhor opção Peter Borog Para vencer Jogando casa Pagando 1.40 A opção mais arriscada Vai ser o que? Jogo acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.75 Beleza? E para finalizar Lá no campeonato Israelense Temos o time Do Maccabi Haifa Enfrentando O time do Kiriath Esmona O time do Maccabi Haifa Que nos últimos 5 jogos Ele tem 4 vitórias E apenas 1 derrota O time do Kiriath Esmona Nos últimos 5 jogos Vem em uma péssima fase Vem de 3 derrotas 1 empate E apenas 1 vitória Como vocês observam Na tabela de classificação O time do Maccabi Haifa Está ocupando A primeira posição E o time do Kiriath Esmona Está ocupando Apenas a sétima colocação Aqui é um confronto Galera Que a gente não tem Muito o que falar não O Maccabi Haifa É uma das melhores equipes Deste campeonato É um time Que está em uma ótima fase E jogando em casa Dificilmente ele perde Como vocês observam Os últimos 5 jogos Do Maccabi Haifa Jogando em casa Ele tem 5 vitórias consecutivas E por conta disso Vou estar seguindo Esse bom retrospecto Vou de melhor opção Maccabi Haifa Para vencer jogando casa Paga dali 1.44 E a opção Mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols Que nesse exato momento Está pagando super bem Pagando 2.5 5 não 15 Beleza Então é isso Galera Os palpites Foram esses E vamos agora Com as possíveis Zebra Beleza Vamos agora Para surpreender o time Um alto Que o índice de acerto É muito baixo É muito baixo Beleza Então é isso As zebras Foram essas E vamos agora Com os bilhetes prontos Beleza Vamos agora Galera Com o primeiro bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Uma dupla Beleza A dupla do meio dia Que tem aí o time Do Brentford Para vencer jogando casa Pagando 1.81 E o time do Sul E o time do Sul Ancia City Para vencer jogando casa Pagando 1.74 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza Então é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Com o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo E último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Clermont Fute Para vencer jogando casa Pagando 1.45 E o time da Juventus Para vencer jogando fora Pagando 1.55 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Beleza Então é isso Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E foi Tchau